Bom, tem sempre um pessoal que não consegue conceber o diferente, que apenas consome aquilo que foi imposto ou, de certa forma, entregue de mão beijada como um produto já pré-fabricado e pré-produzido e distribuído em grandes massas, como poderia ser uma telenovela, um disco de música descartável, digamos assim. Eu penso que a gente deveria consumir arte da melhor maneira possível. E como é a melhor maneira possível? É interagir mesmo com a arte, com a obra de arte e se entender a partir daquilo ali. Esse entendimento do objeto artístico para quem está consumindo a arte transforma esse consumidor na verdadeira pessoa que ele é, porque ele acaba se descobrindo um pouco também quando se depara com uma produção artística da qual ele se identifica. Infelizmente, nós vivemos um mercado de produção artística extremamente cruel, porque valoriza aquele produto específico fabricado para ser produzido e vendido para grandes massas. Apenas pela questão financeira, o econômico, como diria Marx, está presente até hoje aí no Brasil e no mundo. Em relação à produção artística não seria diferente. A gente se vê obrigado a escutar músicas de má qualidade, a ver filmes de má qualidade, a comprar produtos de má qualidade artísticos também, não só apenas um tênis de má qualidade, não só apenas uma cadeira de má qualidade, a gente também está tendo que se acostumar a consumir arte de péssima qualidade. Infelizmente, essa é uma realidade e o poder público, por exemplo, no Brasil não tem muito o que fazer e não faz nada por isso. Muito pelo contrário, às vezes até promove mais ainda essa massificação, essa arte massificada e de pouca qualidade, digamos assim, como existem falhas enormes, por exemplo, na lei Rouanet, que libera dinheiro para artistas consagrados em detrimento da produção verdadeira do artista pequeno em termos financeiros, mas que é mais sincero naquilo que ele faz e não tem oportunidade de pegar esse incentivo e transformar isso na produção real, seja ela musical ou cinematográfica ou arte plástica, enfim, etc. Eu penso que, no final das contas, a única coisa que salva e que permanece sobre o ser humano é a produção artística. No final das contas, a única coisa que salva no mundo é a arte, porque é o que fica de produtivo e de ensinamento para as futuras gerações, para quem vem por aí. É muito interessante, por exemplo, com a cena do filme do Stanley Kubrick, não, perdão, do Ingmar Bergman, aquele filme O Sétimo Selo, o filme super interessante, o filme sobre resistencialismo, etc. O final do filme, a cena final do filme, terminam os artistas mambambes dançando e demonstrando que a única coisa que salvou do ser humano é a arte, é a única coisa que vale a pena, é a única coisa que permanece, é a única coisa que pode mudar o mundo, é a arte. De outra forma a gente não conseguirá, porque de outra forma a gente vai só conseguir inimigos. Com a arte você consegue mais amigos. E a arte salvará o mundo. Um dia salvará o mundo. E é isso. E é isso. Vai que não há ninguém pra lhe entender Se já passou sua hora e você não consegue parar de perder Não encontra o ar Se não há forma de alguém compreender É chegado o momento do fim dessa luta vã Faz junto pouco que já lhe risco Mais livros, letras, outros bíblos Que outra noite já vai começar De intrigas na mesa de par De sangrento amor Sei nesses dias que até o corpo dói Solidão desgarrada não mói Carne viva não Siga o tom que sua voz pode alcançar Beza desses nós Reza pra dois Um berço só Abraça essa luz E racha o sol Nesse lugar E perdoa nos céus Pra viajar a Deus Pra lhe salvar Pra lhe salvar Vai E não vá dizer Que eu adorei Então, eu comecei com 13 anos Em Pordeirinha, minha terra natal Norte de Minas Meu irmão mais velho tocava violão Dentro de casa sempre tinha um violão E desde pequeno me interessava por música E desde novo já era meio que afinado Nasci afinado, cantando bem Meu irmão percebeu isso bem cedo E já me trouxe pro lado dele Pra gente começar a cantar e tocar E de repente eu já tava dentro da história Meu pai adorava Nelson Gonçalves Altamar Dutra Aquela coisa da canção As canções do rádio Da década de 40, 50 Minha mãe fã de Beatles Gostava um pouquinho de Clube da Esquina Milton Nascimento, Caetano Veloso E assim surgia a música dentro da minha casa Quando eu comecei a interessar mesmo por música O Brasil tava vivendo aquela fase dos anos 80 Que o rock nacional tava na verve Tava na crise da onda E daí começou a crescer E nunca mais parou a vontade de mexer com música De ouvir música De se interessar por música Conheci os Beatles E aí começou a ficar coisa séria Porque realmente mudou um pouquinho a minha concepção A partir do momento que eu escutei pela primeira vez E me tocou profundamente É uma música que até hoje tá aí Pra mim é uma música que sempre será imortal E basicamente esse foi o começo Voltei Aliás Em 1994 Me mudei de Porteirinha para Montes Claros Onde permaneço até hoje Onde conheci alguns amigos Bons, grandes amigos Que até hoje são meus amigos São companheiros Inclusive o Maurício, meu amigo Maurício Furtado, grande Oh yeah E... Desde aquela época já tínhamos esses interesses parecidos Essas pessoas com quem eu vi pela primeira vez aqui em Montes Claros Lá nos idos dos anos 90 e tal E já interessado com música E todos eles interessados também Acabou que a gente construiu um ideal De fazer aquela velha coisa da banda de garagem E de tentar mostrar um pouquinho do que a gente produzia Do que a gente escutava Do que a gente queria tocar E... Enfim, aquela coisa da juventude, né? E que... Quando eu me dei por conta Eu já estava em Montes Claros E... E... Vira e mexe fazendo Biquinho ali de música Tocavam... Davam uma canjinha num bar aqui No outro no colar Num show de alguém E lá no início dos anos 2000 Eu já me percebia dentro Dentro do contexto profissional da coisa Eu já estava tocando Toda semana em bares E... Pagando as minhas contas com a música E de lá pra cá eu não clarei mais Composso Comecei a compor também É... Meu trabalho autoral Porque... A importância da arte na minha vida É justamente essa Eu... Eu costumo... É... Dizer que... Funciona pra mim A arte, a literatura e a música Como... Terapia mesmo Principalmente quando eu estou... É... Produzindo... Criando, né? Que é onde eu... Solto os meus cachorros Onde eu consigo... É... Expor meus dramas E... De qualquer... Ou qualquer outro tipo de... Manifestação artística Que eu... Possa tentar fazer E... Basicamente... Essa é a minha... Minha ideia sobre a arte A arte... É... Além de ser tudo aquilo que a gente... Que o ser humano produz De... 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 Mexão... É o que... É o que move realmente... A... A... A minha e three... Eu acho que a maioria... Do... 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 É da maioria dos músicos... Com quem eu convivo... Porque... Não é só questão de profissão... A questão de... De filosófica... Existencial... A gente faz arte e não é só para comer, né? Deixa eu abrir Arnaldo Antunes, né? A gente não quer só comida, a gente quer diversão e arte também. E, basicamente, essa é a minha história. E eu sou Belviana. Muito obrigado. Por enquanto é isso. Minha cara não nega Onde está meu desejo E aonde foi parar O meu ouro de tolo Teu sossego e meu nexo Porque cê foi roubar Não dá pra dizer-te agora Sim, quero sair mais tarde Arte um samba na vitrola Deixando pra depois Não despreze, não Deixa eu flutuar Na contradição Que o nosso amor tem de vingar Minha reza não cola Teu choro não me prende Faz Oxe lá o amor Que me dera soubesse Desvinhar teu sorriso Pra despertar Minha reza não me prende 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 Deixa eu flutuar Deixa eu flutuar Deixa eu flutuar Que o nosso amor tem de vingar Amém Amém